E aí galera, eu sou o Daniel, baixista da River Radio, gostaria de convidar todos vocês para o nosso show sábado, dia 28 de setembro, no Calabouço Rock Bar, junto com a F4, Covetful Fighters. Vamos curar a ressaca do Rock in Rio com muito audioslave. Guardamos vocês lá. I am not your rolling wheel. I am the highway. I am not your carpet ride. I am the sky. I am not your rolling wheel. I am the light day. I am not your heart of hope. I am not your rolling wheel. I am not your rolling wheel. I am not your rolling wheel. E aí